Bom dia a todos os companheiros e companheiras. Vamos agora, estamos vendo agora como ficou o Castelo de Pesqueira, a nossa nova visual, como foi construído um hotel ao lado. Ou seja, o mesmo dono do Castelo de Pesqueira teve a ideia de construir um hotel ao lado do castelo. E aí, vem recebendo grandes críticas de pessoas que dizem que isso tirou a visão do castelo. O pensamento para quem vem na BR, para quem vai chegar em Pesqueira, não mais consegue aditar o Castelo de Pesqueira como deveria, gostaria de ver, como antigamente. Mas fica aí esse pensamento. Então a gente está analisando como ficou o visual do Castelo de Pesqueira agora com a construção do hotel. O castelo é muito belo, realmente é semelhante aos castelos construídos pelo Walt Disney. A gente sempre pede que as pessoas que estão me inscrevendo no nosso canal, jogando para o jogadinho, que vai ao canto compartilhando, toque no sininho e deem sua opinião. Temos aqui a entrada do castelo e ao lado o hotel. Aí é aqui justamente essa parte desse hotel que algumas pessoas criticam essa obra dizendo que estão impedindo a visão do castelo para quem entra na cidade. Mas também tem que ter a vantagem de poder alugar um apartamento ao lado do castelo. Olha só como estava até ao mesmo lado, tudo muito próximo. Esse é o castelo de pesteira, são várias imagens de leões que realmente nos remete às imagens dos castelos, dos príncipes de Gualdísio. A entrada é bem interessante, não sei se tem entrada dessa, a entrada é essa aqui, né? Esse é o castelo de pesteira, e aí você disse realmente, na sua opinião, foi o apoio dela ou não, esse apartamento, esse hotel, ao lado do castelo, aqui você pode ver melhor, né? Olha o tamanho do hotel, ainda pega uma parte do castelo do hotel, não sei se ele vai ser transformado no castelo também, no final, não sei qual é a ideia da construção aqui, mas, ao mesmo tempo, você vê que na frente do, uma parte do castelo que tem mais ou menos do hotel, a entrada do hotel, a entrada do hotel. Aqui é a sua esposa. Realmente é muito bonita a obra. e aí você vai dizer, isso, isso é o sonho realizado de um homem, ou é apenas o plano de uma pessoa rica, um homem, mas parece realmente uma coisa de sonho. O castelo é muito alto, muito bonito também. E aí E aí E aí E aí Obrigado.